Beethoven! Eu queria tanto jogar no fone, fazer o que né, o meu fone, eu não tenho um fone Vão Rui! Pra cima, pra cima! Vão Rui! Oh, droga! Toma! 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 Tomara que dessa vez, eu notifico a live do amigo Lucas, que nem aconteceu nas últimas segunda vez! Eu sou a Noob Gameplay, parabéns segundo o canal! Tô feliz de verdade! Toma! 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 Pra absorver isso aqui, ó. Isso aqui. Quebra com isso aqui, ó. Ele também tem como passar. Tem que ser por aqui, pra morrer. Tem que fazer isso aqui, ó. Velocidade da alustação. Pronto. Aquele caminho ali... Aquele caminho ali tá fechado. Já vou matar geral com essa habilidade aqui. Pronto. 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 Deixa eu entrar aqui no outro tempo aqui. Eu sei que o caminho não é por aqui. Pronto. Durante lugar errado. Tem que entrar aqui embaixo. Porque a porta amarela tá fechado. Save. Pronto. Vou botar mais espaço pra sair É nessa porta que vai abrir o bagulho amarelo Segurança level 3 desbloqueado Portas amarelas agora ativas Tem algo pra cá Não, eu vou por aqui agora não Vamos correr Tem coisa pra aqui Epa, tem esse cara Aqueles carinha lá do metrô de zero bicho Calma aí Calma aí Eita, não consigo Não consigo pular não Vou pegar o bagulho de gelo As pulidação que tá bugado E ó, tá dando tudo aí com essa habilidade aqui Ah, tem mais bicho pra aqui Eita, jogo estranho Eita, carnal Tá prendendo Tá prendendo, tá prendendo vasco Tá prendendo Eita, tomei na cara Obrigado, é o negócio que recuperou minha vida Deixa eu salvar aqui Aleluia Aleluia Corno Corno Agora eu vou pegar o misto de gelo Eita, 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 eita O bicho aqui Tá repartindo Eita, eita, eita a luz do ganhão somos a mãe e botar aquele ali Eita, o que é aqui? Cara, tu não vai me trollar não, velho Tem um missil tanque secreto pra pegar já Beleza Ah, agora eu vou ter que descer tudo Peguei aqui em cima Passar aqui em cima Peguei pra cá Agora aqui é o seguinte Tem que limpar os carinhos aqui Não é pra pegar esse negócio Ele já abriu a placa Tem que cangelar aqui Agora ficou feito louco Não é pra pegar esse negócio 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 Não é pra pegar esse negócio